O ruído das vozes Da voz calor-te ruído que te designava Estás só no cercado das barcas escuras Caminhas nesse solo a se mover Mas tens um canto outro que a água cinza no teu peito Uma esperança outra que a partida certa Passos tíbios, o fogo a cambalear à frente Não amas esse rio Meras águas terrestres Seu caminho de lua em que se acalma o vento Antes, dizes tu Antes em praias já sem vida Dos palácios que fui altas ruínas apenas Tu só amas a noite enquanto noite Ao samba tocha, teu destino De renúncia plena As árvores Vós que vos apegastes à sua passagem Que sobre ela fechastes os vossos caminhos Impassíveis avais de que até morta duve Há de ser luz Ainda não sendo nada Voz fibrosa, matéria e densidade Árvores junto a mim Quando ela se lançou Na embarcação dos mortos E boca fechada Ao óbulo de fome De frio e silêncio Ouço através de vós Que diálogo ela tenta com esses cães Com esse informe bateleiro E eu pertenço a vós pelo seu caminhar Por entre tanta noite Apesar deste rio O trovão tão profundo A vos rolar nos galhos As festas que ele inflama Ao cume do verão Sinalam que ela liga Sua fortuna a minha Pela mediação Da vossa austeridade Lugar verdadeiro Seja dado um lugar Aquele que vem vindo Personagem com frio E privado de lar Personagem que o ruído Tenta de uma lâmpada E a soleira Lumiada de um único lar E se ao quebrado Está de angústia E de fadiga Repitam-lhe as palavras Que o irão curar Que falta a esse peito Que era só silêncio Senão palavras feitas Do signo e do orar E qual o pequeno fogo De repente à noite E essa mesa entrevista De um rio de lar O lugar dos mortos Qual é o lugar dos mortos? Tem eles como nós Direito aos caminhos Falam com palavras reais São o espírito da folhagem Ou copas muito altas? Construiu a Fênix Um castelo para eles Uma mesa posta para eles O grito de alguma ave No fogo de alguma árvore É este o espaço Onde eles se juntam? Talvez descansem Na folha de uma era As suas palavras derrotadas São o porto De folhas desfeitas Quando a noite Se aproxima Os cães Uma terra com montanhas Que são cães Com vales Que são latidos Com rochedos Que se espreguiçam Os latidos Como cães Que puxam As suas estrelas Enquanto ainda Saltam Arfam E enraivessem Vede A porta E o salão Já se abriram O fogo arde claro A mesa está posta O vinho Cintila Nas garrafas Uma pedra Ele disse-me Tu és uma água A mais obscura A mais fresca Onde se saboreia O amor impartível Eu retive os seus passos Mas entre outras pedras Na bebida eterna do dia Debaixo do dia O poço Escutas a corrente A bater na parede Quando o balde Desce no poço Que a outra estrela Véspera às vezes Solitária estrela Fogo sem raio Às vezes A esperar a alva Que saiam O pastor E suas rezes Mas sempre A água Está presa No fundo do poço A estrela Fica sempre ali Selada É possível ver sombras Sob os galhos São viajantes Que de noite passam Curvados Carregando as costas De massa negra Exitantes Diria Numa encruzilhada Uns parecem Que esperam Outros se apagam Por faiscar Que vai sem luz A viagem do homem Da mulher é longa Mais longa Do que a vida É uma estrada No fim do caminho Um céu Que se pensou Ter visto Brilhar Entre as árvores Quando o balde Toca a água Que o levanta É uma alegria Então a corrente O esmaga Yves Bonifoá É uma alegria É uma alegria É uma alegria É uma alegria